Que tal se tornar um assistente de atendimento ao cliente ou um agente de viagens em home office com carteira assinada e salários que começam a partir de R$ 1.600 por mês, além de muitos benefícios? Muito bom, né? E ainda, eu vou te dar dicas pra você conseguir a sua tão sonhada vaga em home office o mais rápido possível. Então, se você tem o sonho de trabalhar em casa pela internet, assista esse vídeo pra não perder nenhum detalhe. Fala, pessoal! Eu sou Elisa Miranda e aqui no canal você encontra oportunidades pra trabalhar em casa pela internet, como fazer renda extra, investir, economizar e eu tô aqui pra sempre te mostrar novas possibilidades pra te ajudar a fazer uma renda a mais. Então, se você tem o sonho de trabalhar em home office, deixa seu like aí nesse vídeo e também se inscreve aqui no canal com o sininho ativado pra você não perder os próximos vídeos. Aproveita e já me conta aqui embaixo se você tem esse sonho de trabalhar em casa pela internet e vamos continuar conversando sobre esse assunto. Eu vou usar o site Glassdoor pra poder mostrar como que vocês terão acesso a essas vagas em home office. E eu gosto sempre de lembrar vocês que as vagas, elas podem mudar a qualquer momento à medida que as pessoas vão sendo contratadas. E eu falo sempre com vocês que encontrar um emprego de forma presencial é difícil. Encontrar um emprego em home office também é, mas a diferença é que no online vale a pena o esforço. Você não precisa enfrentar a condução lotada, chefe chato, colegas de trabalho que nem sempre são legais. Também você consegue passar mais tempo com a família, com os amigos, então as vantagens são inúmeras. Por isso que eu tô aqui pra te mostrar que você pode ir além. E pra isso você precisa se capacitar e fazer cursos, sejam eles pagos, gratuitos, assistir tutoriais. Tem muitos tutoriais aqui no YouTube. Porque assim você vai deixar seu currículo muito mais rico e sair na frente da sua concorrência, se destacar entre eles. Dito isso, antes de mostrar as vagas em home office que eu separei pra vocês, eu vou mostrar alguns cursos que eu achei bem legais e são totalmente gratuitos e online pra te ajudar a se tornar mais capacitado pro mercado de trabalho online. Agora falando sobre os cursos da UFIS. A UFIS, pra quem não sabe, é o Instituto Federal do Espírito Santo. E aqui nessa parte de cursos que eles têm, você pode escolher cursos de qualificação profissional, técnico, especialização técnica de nível médio, graduação, pós-graduação e MOOCs. Que são cursos livres, à distância e sem tutoria. São esses cursos aqui que nós vamos ver agora. Quando você clica aqui, você é direcionado pra essa tela aqui. Cursos abertos do UFIS. Rolando a tela aqui pra baixo, aparece todos os cursos que eles disponibilizam pras pessoas em geral. Não precisa ser aluno do UFIS pra isso. Pra gente escolher alguns cursos específicos, você pode, por exemplo, clicar aqui ó, línguas. Aí aparece libras e o inglês comunicativo. Saber um outro idioma é essencial, principalmente se você quer trabalhar no home office. E nesse curso aqui, eles ensinam o inglês básico pra você. Outro curso que também você pode escolher outra área é tecnologia e informática. Daí aparecem cursos de desenvolvimento de aplicativos, robótica, educacional. Também tem esse curso aqui de programação Python. Que é bem interessante aí pra quem deseja trabalhar no home office também e muitos outros. Você vai escolher um desses cursos, vai acessar eles. Esse curso aqui de programação Python e C, ele tem 60 horas de duração. É um nível intermediário. Aqui tem os conteúdos e a metodologia que vai ser abordada nesse curso. Aí pra você se candidatar pra esse curso, você clica aqui em criar conta. Daí você vai preencher todos esses campos aqui. Nome de usuário, vai criar uma senha, um endereço de e-mail, cidade, municípios, dados complementares. Vai ticar essa opção aqui e vai criar a sua conta. Daí você pode se inscrever nesses cursos aqui que eles disponibilizam. Então agora que eu mostrei alguns cursos que você pode fazer pra se aprimorar, eu vou mostrar as vagas em home office e CLT pra vocês. Cá estamos nós no site da Glassdoor pra me poder mostrar essas vagas pra vocês de assistente de atendimento ao cliente, agente de viagem, dentre outras. Essa primeira aqui, assistente de atendimento ao cliente, deixa eu abrir aqui pra poder mostrar mais detalhes. As responsabilidades dela é você ser a voz da COBRE, que é a empresa em questão, com os clientes, através do atendimento via telefone, e-mail, chat e WhatsApp. Você vai diagnosticar, atender e superar as expectativas dos clientes, resolvendo a solicitação deles com prontidão. Você também vai responder dúvidas sobre o produto, novas funcionalidades, envios e devoluções de dispositivos. Também realizar e registrar com muita atenção procedimentos internos, internalizar o aprendizado com os clientes pra trazer feedbacks construtivos e colaborar com a melhoria de processos internos. Pra essa vaga aqui, os requisitos e qualificações pra ela é você ter experiência com atendimento simultâneo em multicanais, ser organizado e focado em execução de tarefas, eficiente e direcionado a zerar todas as suas pendências diariamente, ser obcecado pelo cliente e muito resiliente, e ter uma excelente comunicação oral e escrita. Esses são os requisitos. E também eles oferecem vale-refeição, vale-alimentação, plano de saúde, odontológico, seguro de vida, auxílio creche, guin-pass, bônus semestral baseado em performance, ou seja, tem comissão, e ajuda de custo mensal para o trabalho em home office. Quando você vem rolando a tela aqui pra baixo, você vê uma visão geral da empresa, funcionários, quando que ela foi fundada, a classificação da COBLE, né, quantas pessoas que recomendam essa empresa, os benefícios dela, os benefícios que elas oferecem, e aqui, comentário de algumas pessoas que já trabalharam ou que trabalham lá na COBLE. Tudo isso você pode ver aqui em mais detalhes. Outra vaga que eu quero mostrar pra vocês é a gente de viagem. Essa vaga aqui, você vai realizar atendimento a clientes via WhatsApp, mídias sociais e e-mail para esclarecimentos e vendas sobre pacotes de viagens, passagens aéreas e etc. Também você vai realizar pesquisas e cotações de passagens e hospedagens, realizar vendas e pacotes turísticos de viagens, tanto nacionais como internacionais, realizar atividades de pós-venda e fidelização de clientes. E pra isso, você precisa ter o ensino médio completo, desejável ter uma graduação em turismo, marketing, vendas ou demais cursos nas áreas de humanas. Lembrando que é desejável, então não é obrigatório. Também é desejável ter inglês e espanhol, habilidade com pacote office, experiência como agente de viagens ou correlatas, habilidade com atendimento via mídias sociais, recursos de busca na internet, conhecimento geral na área do turismo para cotação e conhecimento em milhas aéreas será considerado um diferencial. É interessante que mesmo, por exemplo, essa vaga aqui que é desejável ter o inglês e espanhol, como não é obrigatório, você não precisa. Mas é interessante você saber outros idiomas, porque não só essa vaga aqui, mas muitas outras pedem que você tenha o inglês, o espanhol, algum outro idioma além do português, né? Na nossa língua falada. E como não é todo mundo que sabe falar outro idioma, você acaba saindo na frente da concorrência nesse sentido. Essa é uma vaga efetivo CLT. O salário aqui é de R$ 1.633,00 por mês. Os benefícios e assistência odontológica, o trabalho é de segunda a sexta-feira. O tipo de pagamento adicional é o 13º salário, mais comissão. E o prazo para inscrição é até o dia 20 de junho. Hoje é dia 19, porém esse vídeo vai ao ar provavelmente no dia 21. Então já vai ter passado a data para inscrição aqui nessa vaga. Mas não se preocupe, eu vou mostrar outras vagas que o prazo de inscrição está mais para frente. Outra vaga também de agente de viagens é essa aqui, onde você vai ser responsável por atendimento personalizado via telefone, e-mail e WhatsApp. Você vai prospectar clientes empresariais através de visitas externas, analisar perfis, elaborar roteiros de viagens, realizar as cotações e assim por diante. Para essa vaga aqui, você precisa ter um ensino médio completo, ter experiência com agências de viagens na venda de pacotes, é desejável ter o ensino superior em turismo, pacote office intermediário, conhecimento com milhas aéreas será um diferencial, ser comunicativo, persuasivo, proativo, detalhista. Esse aqui é um trabalho de segunda a sexta, de nove às dezoito, e sábado de nove até uma da tarde. A remuneração é o salário fixo, mais comissão e vale-refeição. É um trabalho CLT, ou seja, de carteira assinada. E o prazo para inscrição dele é até o dia 26 de junho. Então, aquele outro que eu mostrei vai até o dia 20, mas esse aqui vai até o dia 26 de junho. Então, esse aqui dá tempo de você se candidatar, e tem essa opção aqui, ó, de candidatura rápida. Quando você clica aqui, você primeiro precisa se cadastrar na plataforma Glassdoor, e depois você consegue se candidatar para a vaga. Então, primeiro faça isso. Outra vaga que eu quero mostrar para vocês é agente de central de atendimento. Essa aqui é uma vaga onde tem todas essas atribuições aqui, e para ela você precisa de conhecimento em português, linguagem escrita e falada, excelente e com ótima dicção, sentir paixão pelo atendimento ao cliente, tenha facilidade no uso de tecnologias, curiosidade em aprender, ser um bom ouvinte, ter interesse em gostar de participar de várias discussões com diversas pessoas de diferentes origens e sempre mantendo o respeito, ter proatividade, e que se incomode com a rotina, busque fazer algo diferente, e que saiba trabalhar em equipe. Também alguma habilidade com pacote Office, Excel, Word e PowerPoint, você terá que utilizar durante o trabalho. Horário de trabalho de meio-dia às 18. Atenção, então, a parte da manhã livre. Você vai trabalhar de meio-dia às 18, com escala 6 por 1, home office e folga sempre aos domingos. E olha só, eles colocaram algumas informações interessantes aqui, O processo seletivo da Amparo Saúde se inicia na candidatura, podendo ser flexível quanto ao tempo de duração. Mas não se preocupe, o nosso time está preparado para proporcionar a melhor experiência para você. Então, pra você que está querendo começar a trabalhar em home office e não sabe como, essas vagas aqui que eu mostro pra vocês, você precisa primeiro clicar em candidatar, daí você vai se candidatar nessas plataformas de trabalho aqui que eu indico pra vocês, que são confiáveis, daí você vai conseguir fazer a sua candidatura pra essas empresas aqui, tá bom? Aqui eu mostrei algumas vagas pra vocês, mas tem muitas outras. Olha só, quando a gente vai rolando a tela, a gente vê várias opções disponíveis que você pode olhar com cuidado cada uma delas. E aí, o que você achou? Tem o sonho de trabalhar de forma 100% remota? Comenta aqui, e vamos continuar conversando. Toda semana eu trago oportunidades diferentes pra vocês, por isso, é muito importante que você se inscreva aqui com o sininho ativado. E também não esquece de deixar seu like, ele é muito importante pra mim saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Também compartilha esse vídeo com outras pessoas que você sabe que tem interesse nesse assunto, então manda no WhatsApp pra família, pros amigos, pro vizinho, pra todo mundo, vamos ajudar o maior número possível de pessoas. E aqui na tela final desse vídeo, vou deixar alguns vídeos que possam ser do seu interesse e que vão te ajudar a começar a trabalhar em casa pela internet. Então continue aqui comigo assistindo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau.